Hoje eu vou ensinar vocês a como destacar duplicados aqui dentro do Google Planilhas Só que além de destacar os duplicados, eu vou mostrar como que vocês fazem esse destaque para a linha inteira Aqui no canal a gente já ensinou como que você destaca duplicados Só que dessa vez você vai criar a mesma formatação condicional para destacar o duplicado na linha inteira também Então já se inscreve aqui no canal Essa aula está um pouco mais curta, mas você vai aprender tudo sobre como destaca os duplicados E também como que você aplica para a linha toda, fechou? Então sem enrolação, já vamos começar aqui A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar toda a sua base de dados que você quer fazer essa formatação Só lembrando que em uma das colunas, que no meu caso é a coluna A É onde eu vou destacar os duplicados e o restante vai seguir essa mesma ordem na minha coluna principal No meu caso é a coluna A, onde eu tenho um nome e tem alguns nomes aqui que estão repetidos duas ou três vezes Então ele vai formatar aqui a B e também a minha coluna C Baseado somente na regra que a gente vai aplicar aqui para a coluna A, fechou? Então selecionei aqui todo o meu intervalo, eu vou vir aqui em formatar E eu vou escolher formatação condicional Ele vai abrir aqui um painel na direita e ele tem uma opção chamada formatar células C E aqui não tem a opção para você destacar valores duplicados Então a gente precisa criar um do zero E é justamente por isso que a gente vai vir nesta última opção Que é a fórmula personalizada E Aqui que a gente vai criar uma função para fazer esse destaque de duplicados Então eu clico aqui em a fórmula personalizada E Aqui é importante que você preste bastante atenção Principalmente para entender o porquê que a gente vai usar uma função aqui dentro Como eu estou falando de fórmula, eu preciso começar aqui com um sinal de igual Eu quero que ele basicamente destaque todo mundo que apareça mais de uma vez Então ele primeiro precisa fazer a contagem e depois checar se ele aparece mais de uma vez Por isso que a gente vai fazer uma contagem com condição E então a gente vai usar a função conteC Então eu coloquei aqui igual conteC Vou abrir parênteses e a gente vai começar a escrever os argumentos da nossa conteC O primeiro argumento é que a gente precisa colocar qual é a coluna em que tem o critério para ser formatado No nosso caso, os valores duplicados que eu quero aplicar essa formatação São baseados aqui na minha coluna A Onde eu tenho os nomes Portanto, eu vou colocar A, dois pontos A Porque assim eu garanto que ele vai pegar toda a minha coluna A infinitamente E para o nosso próximo argumento Eu tenho que colocar qual é a primeira célula que tem o valor na minha A Então, obviamente, é a minha A1 Então eu coloquei aqui A1 Só para explicar para vocês o que vai acontecer por trás dessa função Ele vai olhar aqui toda a minha coluna A E começando pela A1 Ele vai validar se aquele valor aparece mais de uma vez Ou seja, ele está aqui na minha A1 E ele vai ver se o dado da A1 aparece na A2 em diante E depois da A2, da A3 em diante Então ele vai ver sempre naquela coluna ali Se aquele valor aparece mais de uma vez Mas para finalizar aqui a nossa função Pelo menos para já destacar os duplicados A gente vai fechar os parênteses e colocar maior que 1 Dá uma olhada aqui na minha coluna A Vamos ignorar por enquanto a coluna B e a coluna C E na minha coluna A A gente tem aqui Luca e Sérgio que se repetiram Luca apareceu três vezes e Sérgio duas vezes Ou seja, são valores duplicados, triplicados, enfim Ele vai contar todo mundo que for maior que 1 Aqui você pode colocar a contagem da forma que você quiser Mas eu quero todo mundo que apareça mais de uma vez Então agora que eu coloquei A gente já tem aqui a nossa coluna A formatada Mas como que a gente vai aplicar isso aqui para a linha inteira Ou seja, para pegar até a nossa coluna C Baseado na formatação da coluna A É muito simples Assim como a gente já explicou na nossa aula de formatação condicional Para a linha toda O que você precisa fazer é trancamento na coluna Que tem aqueles valores No nosso caso a gente vai trancar todas as colunas aqui da nossa função É importante que você tranque somente ali com um S cifrão antes da letra Então eu vou colocar aqui um S cifrão antes do A1 E antes também desses dois As que a gente colocou aqui Então de A até A, ponto e vírgula A1 Tudo trancado É só você colocar o S cifrão Eu vou dar aqui um concluído Vou fechar o meu painel de regras de formatação condicional E a gente já tem aqui esses valores Só para a gente testar Eu vou colocar aqui um nome aleatório Dou um Enter E como ele não está mais duplicado ali no Luca Ele já tirou Se eu apago Ele também tira essa formatação condicional E repara que ela está sendo aplicada para a linha inteira Eu espero que de alguma forma essa videoaula aqui tenha te ajudado Se você quiser dar uma olhadinha aqui no comentário fixado A gente tem um curso bem barato de Google Sheets E também tem um cupom de desconto Para você que não quer gastar muito em um curso E quer aprender Google Sheets do absoluto zero Mas se você quiser continuar com os conteúdos gratuitos Eu vou deixar duas sugestões aqui nas telas finais Do seu lado esquerdo eu vou deixar um aulão de formatação condicional E do seu lado direito Como que você usa inteligente artificial Aqui dentro do próprio Google Sheets Por ora é isso e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula